Thaís Bilenk, vamos continuar falando de Arthur Lira sobre um hábito que ele tem que você revelou já aqui no primeiro episódio. Revelamos juntos, é outro furo nosso conjunto. Thaís, eu sempre digo que eu faço planilha e você faz jornalismo, né? Não, a gente... Quem foi lá para Alagoas foi você. O que a gente... Você contou? A gente. Tá bom, nós contamos, né? No primeiro episódio aqui do A Hora, foi a história da emenda que o Arthur Lira mandou para o pai dele lá no município de Barra, São Miguel, de um mirante que nunca ninguém viu e você foi atrás, né? É o Terminal Lagunar, que ninguém sabe onde fica. Isso. Quase um milhão de reais em emenda parlamentar do Arthur Lira, que não existe no mapa, inclusive não existe no mapa nem do prefeito, o Benedito de Lira, que falou que não sabia do que se tratava. E além disso, tinha aquele mirante que a gente mostrou onde, em tese, seria construído, que é hoje um terreno baldio também, meio milhão de reais em emenda parlamentar, que não saiu do papel. Então, são emendas que o deputado manda para o município administrado pelo pai. Mas, salvo engano, não é só o Arthur Lira que incorre nessa prática. Ou seja, Thaís, se tudo que você contou no primeiro bloco se concretizar, que eu acho que é o mais provável, e o Hugo Mota se tornar o próximo presidente da Câmara, só vai trocar o nome do presidente, porque as práticas e as tradições familiares continuarão. O pai do Hugo Mota é prefeito da cidade de Patos, no interior da Paraíba, que é uma cidade importante, a quarta maior cidade da Paraíba, é a porta de entrada para o sertão paraibano, cidade antiga. E o nome vem de uma lagoa, supostamente de uma lagoa, onde existiam patos, não existe mais patos nem a lagoa, mas, enfim, ficou o nome. Ele é o prefeito, e adivinha qual foi a maior emenda que o Hugo Mota mandou este ano para uma cidade qualquer dos 5.700 municípios do Brasil? Para qual cidade você acha que ele mandou a maior emenda? Barra de São Miguel. Não foi para a cidade do pai do Arthur Lira, foi para o pai dele mesmo, que é o prefeito de Patos. Ele mandou um milhão e meio de reais, inclusive já foi executado e pago, esse um milhão e meio de reais, levantamento aqui foi feito pelo Luiz Fernando Toledo, nosso repórter, que, aliás, está nos deixando. Aliás, nos deixará, então aproveitem que essa é a última dele. É, aproveitem mesmo, porque está indo desta para melhor, literalmente. O cara vai ganhar em libras, em Londres. Enfim, essa grana, esse um milhão e meio que o Hugo Mota mandou para o pai dele ou para a prefeitura de Patos, é para ajudar no sistema de saúde da cidade, para o incremento do piso de atenção primária à saúde, famoso PAP, e também para aumentar a grana para os procedimentos de alta e média complexidade, que é uma outra categoria de verbas para a saúde lá. São emendas individuais. Agora, não foi só para Patos que ele mandou dinheiro. Ele mandou dinheiro para vários, para uma lista grande de municípios da Paraíba, muitos na mesma região, relativamente próximos ali de Patos, tipo Pombal, que é uma cidade muito antiga, tradicional também, lá do sertão da Paraíba, mas também para as cidades do litoral. Enfim, ele tem exatamente esse perfil de quem vive visitando prefeituras e faz a política mais tradicional, que é essa de ter aliados como prefeitos que os ajudam a ele a se reeleger. Está no quarto mandato. O cara fez 35 anos e já está há quatro mandatos lá na Câmara. No primeiro mandato, ele se elegeu muito com financiamento da família. Quem mais, você pega ali a relação dos doadores, tem uma concentração grande de... Porque ele tem, além do pai prefeito, os avós foram prefeitos, deputados estaduais, a família toda, uma dinastia política na Paraíba. Ele também teve um padrinho político, que foi o ex-senador Raimundo Lira, quando ambos estavam ainda no MDB. É muito engraçado, porque você vê várias vezes eles indo tanto visitar prefeitos, recebendo prefeitos conjuntamente, ou frequentando os gabinetes da esplanada dos ministérios, geralmente para negociar verbas, etc., ou projetos. E negociar no bom sentido, de levar verba para suas regiões, e sempre estavam juntos. Raimundo Lira é meio que o padrinho, embora tenha toda essa dinastia da família Mota e tal. Ele foi o cara que introduziu o Hugo Mota lá em Brasília. Agora, o efeito negativo desse tipo de política está aparecendo nessa discussão, que você vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, né? Na tentativa de regulamentação das emendas parlamentares, que o Supremo Tribunal Federal mandou o Executivo, e principalmente os legislativos chegarem a um entendimento para ver se ajusta isso. A CGU, Controletoria Geral da União, a pedido do Flávio Dino, ministro do Supremo, fez um estudo para ver qual era o impacto dessa explosão de emendas parlamentares, que a gente já contou aqui várias vezes, né? A gente está, esse ano tem um recorde de quase 50 bilhões de reais em emendas, e 23% de todo o orçamento federal discricionário, que é aquilo que o governo federal escolhe ou não fazer, vamos gastar ou não vamos gastar. É, não é folha de pagamento, né? Que você tem que pagar os salários. Exatamente. Não é custeio, você tem que pagar a luz, se não fecha, corta a luz, você tem que fazer a manutenção da estrada, se não a ponte cai. Tudo que é discricionário, praticamente um em cada quatro reais está na mão dos deputados e senadores, que é uma coisa jamais vista. E o relatório da CGU diz o seguinte, que essa crescente pulverização dos beneficiários das emendas e a realocação de recursos de programas prioritários para atendimento das emendas comprometem a eficiência orçamentária. Ficam esvaziados os recursos destinados a iniciativas estratégicas, enfraquecem a implementação de políticas públicas essenciais e a sociedade, como um todo, fica mais desassistida do que assistida. Mas o que eu acho mais relevante dizer é que para os deputados e senadores poderem alocar o dinheiro do jeito que eles querem, mandando, por exemplo, não só, mas, por exemplo, para o seu pai prefeito, você tem que cortar de algum lugar. Tem esse estudo da CGU, diz, olha, se não tivesse que fazer isso na proporção que é feito, não seria necessário, talvez, fazer o bloqueio, o contingenciamento de 15 bilhões do orçamento que houve esse ano, porque esse dinheiro que está sendo gasto com emenda poderia permanecer no orçamento dos órgãos que foram... Quer dizer, se tivessem menos emendas, uma fatia menor do orçamento em emenda, esse dinheiro que não está em emenda estaria sendo usado para gastos obrigatórios. Ou mesmo investimentos prioritários e estratégicos do governo federal. Mas o contingenciamento não é para investimento. O contingenciamento, ele pega todos os tipos de, chamado GND, a natureza de gasto, tem gasto de custeio, tem gasto de investimento também. O que a CGU diz é o seguinte, o órgão que foi mais prejudicado com esse contingenciamento foi o Ministério da Saúde. 4,4 bilhões de reais suspensos de uma dotação de 47 bilhões. O PAC, o novo PAC, já saiu mais magro logo de cara por causa desse contingenciamento. Daí ele fala, qual que é o problema de o Ministério da Saúde não poder ele direcionar essas verbas e ter que usar as emendas dos parlamentares? Porque, afinal de contas, a emenda lá do Hugo Mota foi justamente para a saúde. Porque daí você usa um critério que é político e não é o critério técnico usado pelo Ministério da Saúde que é o índice de vulnerabilidade social. E tem uma outra distorção ainda. A CGU mandou para o Flávio Dino também, a pedido do Dino, uma relação dos municípios que mais recebem dinheiro de emenda parlamentar per capita. Você bate o olho e você já vê que tem algo errado. Os três primeiros que estão em primeiro do ranking são do Amapá. E tem outros municípios entre os top 10, também do Amapá e da região norte. Que é o estado do Davi Alcolumbre, senador, próximo presidente, tudo indica, do Senado. E que é quem controla, basicamente, o fluxo das emendas não impositivas no Senado. Exatamente. Muito bem lembrado. Porque ele é uma espécie de Arthur Lira do Senado. Sem ter o cargo, ele exerce a função de... Porque as emendas de comissão, diz a CGU, que é uma novidade desse ano no volume que foram gastas... Substituiu as emendas de relatório. Exatamente. Que era aquele famoso orçamento secreto. E daí, qual que é a distorção que isso gera? Os estados que têm menos municípios, como muitos dos estados da região norte, por exemplo, o Amapá, ficam com uma relação, uma proporção de deputado por município muito maior do que Minas Gerais, que tem 800, mais de 800 municípios. Porque São Paulo tem 645 municípios, entendeu? Tem muito menos deputado para mandar, para distribuir isso. Então, você tem municípios muito pequenos, recebendo muito, proporcionalmente, muito mais dinheiro do que outros, simplesmente porque a representação política no Brasil é desproporcional. E estados pequenos, com população pequena e poucos municípios, acabam tendo uma sobre-representação, porque, no mínimo, tem que ter oito deputados e tem três senadores, né? E a verba dos senadores e dos deputados é igual para todo mundo. É, isso aí. Essa disputa está acontecendo agora, enquanto a gente está falando. porque o Flávio Dino deu a liminar travando tudo e deu, aí, o plenário do Supremo respaldou e o acordo era que, em dez dias, eles anunciariam como que as emendas vão ser geridas a partir de agora, quer dizer, novas regras para regulamentar, já que a coisa cresceu e virou um monstrengo sem dono, praticamente, né? Depois de dez dias, o Supremo anunciou mais dez dias de prazo que estão em curso. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino e o Barroso, o presidente do Supremo, que são os ministros mais diretamente envolvidos com essas negociações, eles não estão na mesa de negociação. Essa mesa de negociação sobre as regras para as emendas daqui para frente é entre executivo e legislativo, que são os menos interessados, pelo menos o legislativo, com certeza, e o executivo fica um pouco com uma posição mais desfavorável para negociar, porque ele não tem esse poder de decretar como é que vai ser, né? Ele não consegue decidir isso sozinho. Então, essa negociação agora tende a dar alguma acomodada. O Dino e o Supremo fizeram esse freio de arrumação, falar isso aqui não tem como ficar do jeito que está, e agora eles vão tentar acomodar. Um sinal do que está acontecendo é o projeto de lei orçamentária anual que o executivo mandou essa semana, prevendo, em emendas parlamentares de 2025, 39 bilhões de reais. Esse ano de 2024 chegou ao recorde de valor, que é 49 bilhões de reais. É um corte grande, 10 bi. Exatamente. É um corte importante que sinaliza que o governo está tentando, ok, a gente não vai conseguir acabar com emenda impositiva, mas vamos tentar... Dar uma diminuída. ...por um pouquinho da pasta de volta no tubo. É, que há sempre uma dificuldade mecânica, no mínimo. E eu prevejo aí que vai ter mais uma confusão, então, Thaís, porque essa semana saiu o PIB do segundo trimestre, o IBGE anunciou, veio mais alto do que o mercado previa, o que não é novidade, porque eles sempre subestimam o PIB, né? E quando sai alto, a pergunta é, mas isso não vai provocar a inflação e precisar aumentar a taxa de juros? Que eu acho, desculpa, uma vergonha. Mas, enfim, porque o que mais aumentou no PIB foram os investimentos. E quem puxou foi a indústria. Ou seja, está aumentando a oferta. O impacto inflacionário deveria ser o oposto, portanto, né? Mas, essa é outra conversa. Mas qual que é a consequência do PIB maior? A arrecadação do governo no ano que vem tende a ser maior também. Se a arrecadação aumentar, aumenta a verba que vai ficar em disputa entre executivo e legislativo. Executivo querendo puxar para os seus projetos prioritários e o legislativo querendo aumentar as emendas parlamentares. Então, esse é o argumento de quem quer acabar com as impositivas, ou pelo menos diminuir o tamanho das impositivas, enfim. Porque o Congresso quer aumentar as impositivas, quer tornar as de comissão, por exemplo, em impositivas, né? Então, o argumento é, se as emendas acompanham a arrecadação, acompanham a receita da União, então, elas vão aumentar necessariamente. A gente não precisa garantir impositividade em nada. É o argumento que eles estão usando. Mas é que isso tem uma variação ano a ano. Então, essa briga está rolando agora mesmo. Muito bom. Vamos continuar falando de dinheiro no próximo bloco. Ah, muito dinheiro. Muito dinheiro.